E aí, reinicia o computador? Falei no vídeo passado, acho que tinha várias sessões logadas no Pi Shell com o Raspberry Pi e por isso que estavam toda vez caindo a conexão, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos conectar novamente no Raspberry Pi. Essa conexão via SSH, você já conhece. Vamos agora, estávamos fazendo isso aqui, ó. Estávamos fazendo a parte de tradução do objeto 1, tá? Então nós vamos abrir aqui o... Vamos dar o ANS e vamos aqui detectar vários objetos Pi, tá? Aqui, sudo nano. Opa, já tá, eita. Vamos para a linha 500. Ótimo. E aqui, ó. O que nós vamos fazer? Antes de montar a resposta do robô. Antes dessa montagem. Antes dessa montagem aqui, eu preciso atualizar, é, fazer a tradução do objeto, porque ela vem em inglês. Então, vamos fazer isso aqui. Foi bem na hora que deu o problema, né? Pronto. Aqui faz o tratamento, né? Pronto, agora, ó. Agora, tá salvo. É... Tradição final, sudo nano. É o arquivo 78, né? O arquivo 78 é o tradução final, aqui, ó. Ele vai me dar só o texto, ó. Beleza? Foi a última vez que eu fiz o requisito do objeto completo. E a gente vai colocar dentro desse... Desse arquivo aqui, tá certo? Então, vamos dar aqui... Aqui, ó. É, depois que ele traduzir, né? Ele vai jogar o nome do objeto, 0 aqui. E ele vai ter aqui, já, é, parte... Esse... Esse arquivo 75 que ele joga dentro da tradução final. Vamos só conferir. Sudo nano, arquivo 75. Arquivo 75. Aqui... Extrair características, ó. Ó, tradução final. Ele joga aqui, tá certo? Tradução final, então... É justamente esse arquivo, que nós vamos utilizar. Se donando vários objetos. Vamos por aninha 500. E aqui... Traduzir... Aí, quando ele for fazer a solicitação... Tradução... Pra... Transformar esse texto em voz... Aí, ele não vai colocar isso aqui. Ele vai colocar tradução final. Beleza? Ó. Tradução final. E a gente vai fazer isso, ó. Em todos os... Obrigado, gente. A gente vai... Tradução da bigodão. Bigodão. Okay. É. Não vai contar. No. Aqui vai ser traduzindo abjeto 2 Mudou Travou de novo, vai porque está travando tudo Travou de novo Travou de novo Rapaz Olha, ele está editado Ele está Vou ter que desligar esse bypass Para Ele está com uma conexão ativa Vamos continuar aqui Traduzindo abjeto 1 Foi feito Traduzindo abjeto 2 Vamos lá Vamos ver se ele me deixa terminar fazer Traduzindo abjeto 2 E aqui vai ser arquivo 103 Objeto 01 Não é isso? Objeto 01 Isso Pronto E aqui, quando ele for montar Ele não vai botar abjeto 01 Ele vai botar Vou salvar Vou salvar Vai botar traduzindo final Estou segurando Aqui é para Objeto 03 Usando abjeto 03 Usando abjeto 03 E aqui Arquivo 104 Objeto 02 E aqui quando ele for traduzir o texto para vós Ele usa o traduzir final E aqui quando ele for traduzir o texto para vós Tradição final Preto? Vamos lá Vamos lá Vamos ver se agora vai dar certo Export Export E agora Python Você escolheu a função desafio, está duvidando da minha inteligência artificial, então coloque três objetos nas posições indicadas na minha frente. Vou aguardar cinco segundos. Vou aguardar cinco segundos. Ele traduz e cria o áudio, traduz e cria o áudio, traduz e cria o áudio, vai ver se o áudio é certo. Pelo menos aqui assim, o processamento está na sequência correta, agora vamos ver se o resultado vai dar certo. Agora coloque na minha garra esquerda o objeto da posição 01 para que eu faça o reconhecimento. Eu estou segurando o objeto da posição 01 e ele é um Granny Smith fruta cítrica planta limão doce madeira. Agora coloque na minha garra esquerda o objeto da posição 02 para que eu faça o reconhecimento. Eu estou segurando o objeto da posição 02 e ele é um Granny Smith fruta cítrica planta limão. Agora coloque na minha garra direita. Ele deu errado aqui, vamos ver o que deu errado. Ele não atualizou o arquivo da tradução final. Primeiro vamos ver se ele... O arquivo da tradução final ele não traduziu. Vamos ver por que ele não traduziu. Vamos ver por que ele não traduziu. É... Vamos lá, aqui ó. Nós temos... Traduzindo o objeto, ó. Para ter uma tradução final. Agora aqui, 102. Quem é que está... Quem é que está dentro aqui? Vamos ver se... Está o arquivo... Eita... Vamos ver se está aqui certo. Beleza, está aqui. O nome está aqui. Vamos avançar lá. Ó... É... Está aqui. Está aqui. Aí ele... Vamos ver se a... Ah, rapaz. Já estou vendo o que foi. A solicitação que está errada. Que ele... Leia o parte 1 e escreveu. Ele leia o parte 2 e escreveu. Leia o parte 3. Falta eu escrever aqui, ó. Falta isso aqui, ó. Falta isso aqui, ó. Depois que ele leia o parte 2, ele escreve aqui. Então, faltou esse nome já tão... Conseguintamente... Travou de novo, não acredito. Mas... Já sei onde está o erro. Vou desligar a RSP-Pay. Assim que eu terminar essa parte aqui, eu desligo ela. Estou desconectando então. Acharam que era a bateria da RSP-Pay, não era. Acharam que era... Uma notebook, não era também. É porque acho que tem vários logins, né? Várias... Várias conexões. Cada conexão dessa aqui, acho que fica ativa. Acho que tem que desligar ela para que ela... Ela... Se desconecte de tudo. Sempre tem alguém conectado. Então, vamos rápido. Aqui, ó. Trazendo objeto 1. Parte 2. Lê parte 2. E... Escreve. Escreve essa parte aqui. Escreve e adiciona, né? No arquivo de ajeição. Aí vem aqui. Traduzendo objeto 2. Mesma coisa. Parte 2. E adiciona. Parte 3. Lê parte 2. E aqui. E adiciona. Acho que agora vai dar certo. Acho que agora vai dar certo. Você escolheu a função desafio. Está duvidando da minha inteligência artificial? Então, coloque 3 objetos nas posições indicadas na minha frente. Vou aguardar 5 segundos. Tanto é que... Tanto é que ela manteve a conexão que ela nem se desconectou do Bluetooth. Agora que eu estou... Me liguei. Mas, enfim. Acho que agora vai dar certo. E a gente tem... Objeto 1. Ó. Deu tudo certo aí, né? Ó. Ó. Agora deu certo. Agora deu certo. Ó. 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 Ele vai dar o terceiro agora. Sapato. Beleza. Agora deu certo. Agora coloque na minha garra esquerda o objeto da posição 01 para que eu faça o reconhecimento. Eu estou segurando o objeto da posição 01 e ele é um óculos escuros. Agora coloque na minha garra esquerda o objeto da posição 02 para que eu faça o reconhecimento. Eu estou segurando o objeto da posição 02 e ele é um produtos embalados. Agora coloque na minha garra direita o objeto da posição 03 para que eu faça o reconhecimento. Eu estou segurando o objeto da posição 03 e ele é um sapato. Eu estou segurando o objeto da posição 03. Eu estou segurando. Eu estou segurando o objeto da posição 03. Eu vou ter que fazer o euro de novo. Por quê? Porque eu me equivoquei aqui, ó. Eu me equivoquei com esses áudios aqui, ó. Esses áudios aqui, ó. Porque o X não necessariamente é o primeiro objeto. Não necessariamente. Esqueci, eu esqueci totalmente. Amém. Tá, agora eu vou ter que ver direito como fazer. Fiz os áudios de forma equivocada aqui, pelo menos pra ele direcionar a garra, tá certo? Vamos fazer na outra parte.